olá meus amigos do canal do youtube galera aí que curte aí só servas esperas pessoal vim aqui nessa aventurazinha aqui hoje que é só que é num pé de estopeiro que muitos conhece aí por tiriba a máquina se conhece aqui como estopeira equipamentos em taíba só a panterna de infra tá aqui está funcionando bacana painete tá aí a gente tá aqui só uma rei que o redinho aqui ó para ficar mesmo com os pés mesmo no chão aí aqui é uma ladeira para só para lá assim é uma serra ainda tô no meio dela ainda mais ou menos aí pessoal aqui é muito sujo né dá para vocês verem aí ó bem sujo só dá para ver se for por baixo mesmo se ficar de cima aqui não pega nada e agora por baixo quem tá de baixo consegue ver alguma coisinha galera e mesmo assim eu tô achando meio difícil ainda aí ó eu tinha visto bastante mexidinho por aqui assim ó ó mexidinho bacana por aqui pessoal não sou muito de fazer varrida não gosto de ficar no lugarzinho assim mesmo não tá assim bacana é mas aqui hoje infelizmente não vai ter jeito e eu fiz aqui um uma varrida Zinha como tá muito embarceirada ó caiu essa empuca aí por cima aí ainda para completar e completar a história olha o pé dele é esse aí ó ó o gai dele é esse gai aí ó quando ele tá pelado assim ó é porque tá florado e aí eu avistei ele pessoal e vim aqui e olha ele eu me animei ficar porque aí ó mordida do bicho desse é bom demais ó ó tamanho desse tutangueira aí ó cabo verde é o formigão falado e aí ó e aí eu me animei ficar aqui um porque o acesso aqui é longe é meio complicado olha aqui só se for mesmo para olhar por baixo chegada do bicho aqui geralmente eu já esperei nesse pau aqui já mas é daí assim aqui é sempre que eu respirei aqui e aí o motivo de bicho tá aí de cima e aqui para baixo pessoal acho quase impossível o cara vê uma caça aqui ó a não ser que fique mexendo por aí a gente vai indo até aqui olha né mas é bastante sujo e as flor dele pessoal tá pouco e ele tá caindo um pouco ainda e começando agora e aí eu fiz essa variguinha aqui ó até ali assim ó dali passando aqui assim até aqui nesse outro pau aqui ó o berano aqui ó e ainda vou dar uma limpa de tirar essas folhas ó e aí eu fui obrigada a subir um pouquinho além da aqui da varrida aqui com esse limpozinho aqui para mim poder amarrar essa rede aí para ficar mais tranquilo né que o cara não aguenta e ficar até mais tarde um pouquinho aí e não aguenta e aqui foi onde eu vi os o mato mais mexido foi aqui assim nessa ponta aqui ó tipo quem tá descendo aí para baixo aqui ó aí eu botei esse essa varridazinha aqui no intuito de ficar meio que cercando né galera e ele tá jogando um pouquinho em meio ainda tem uma essa uva aí que tá carregando a flor ainda aqui tem uma essa uvinha aqui para baixo aquela formiga cortadeta e é isso aí pessoal o mato aqui é até grande ó muito mato aí eu tô no meio da na pirambeira da serra aqui mato bonito hoje choveu muito aqui galera na nossa região tá chovendo bastante graças a deus olha o mato bonito ali ó e aí tem como se tivesse assim um descido ó e aí choveu bastante aqui hoje de manhã aí como o dia levantou né tempo levantou ficou enxuto firme aí eu tirei hoje para vir dar uma olhada nesse pé de estupeiro aqui e aí ele tá caindo alguma florzinha eu vou ficar aqui até umas horas para ver se dá algum resultado e ficar um prazinho no mato aqui né galera nem sempre a gente vem só por causa da caça né a gente vem também mais pela prazer de estar no mato né tá na natureza ouvindo aí a passarada aí ó tava vindo ali eu não quis fazer nenhum disparo pra cá porque tem uma casa de um morador ali pra baixo na entrada lá e a gente fica fazendo disparo fica chamando a atenção né pessoal mas tinha um rebanho de jacu ali de uns 10 ali e aí eu deixei deixei quieto e é isso aí pessoal mais tarde eu volto com vocês aí pra falar aí o resultado aí que que deu aqui a gente nem sempre nem sempre a gente é certo aqui a gente consegue fazer um flash mas pra mim só de tá aqui na mata aqui tranquilo ouvindo os bichos cantar os passarinhos já é satisfatório demais é galera eu tô descendo já vem aqui não veio uma buia ali mas não uma não deu de ver né mas eu acho que era um tatu passou por cima ali e o outro eu vi até fiz o vídeo aí aí eu vou tá postando pra vocês aí galera é que nem eu falei pessoal aí ó eu escutei muita coisa caindo aqui eu acho que era mais era folha mas o macaco derrubou um pouco de flor eu tava ali ó é porque eu já tava saindo aqui aí era pra ter muita flor no chão aqui ó pelas horas que eu fiquei aqui mas é isso aí mesmo pessoal pra mim foi satisfatório não tô levando uma caça porque realmente tava esperando pra ver se vinha uma listrada aí aí o tatu eu não quis mexer com ele não mas vi pouquinha flor vi algumas florzinhas lá pra dentro pouco demais mas é isso aí pessoal essa espera aqui não vai ficar muito boa ainda na hora que ela estiver jogando bem vai ficar boa e é isso aí aquele abraço valeu tamo junto